No vídeo aqui eu vou mostrar para você o passo a passo de como conseguir fazer a conexão do seu notebook na caixa de som via Bluetooth. Então dessa forma eu resolvi gravar aqui a tela do meu PC aqui para mostrar para você. Então primeiramente é necessário que você abra a configuração do seu notebook. Então você pode utilizar aqui o símbolo do Windows, pode clicar aqui e aí já vai aparecer em cima as opções aqui de configurações. Você pode clicar nessa opção ou aqui na lupa, você clica na lupa, você pode vir por aqui, clicar em configurações ou simplesmente clicar aqui onde aparece, digite aqui no campo de pesquisa, você começa a digitar assim, configurações, aí já aparece aqui em cima, certo? Qualquer uma dessas formas aqui que você utilizar, você vai ser direcionado para essa tela seguida, no caso, esta aqui, entendeu? Então você vai utilizar qualquer um desses passos. Primeiro você utiliza o Windows, clica aqui, vou mostrar, aqui, clicou em configurações, abriu essa tela, então você entra por aqui, vem aqui em mais, configurações, aí você, aí nesse caso seriam dois cliques, né? Você clica aqui em Bluetooth e outras configurações, aí ele já vai aparecer essa tela, tá? Mas se você também clicar aqui, em começar a digitar configurações, aí abre aqui, você clica, dá dois cliques, já vai apresentar essa tela aqui, bem entendido até aqui, né? Beleza, então na sequência você clica aqui em dispositivos, que é Bluetooth, impressor, você vai ser direcionado para essa tela aqui, ó, tá vendo? Aí no caso aparece adicionar mais um dispositivo, Bluetooth aqui, então nesse passo você vai ativar o seu Bluetooth, certo? Deixa ativado aqui o Bluetooth, no caso eu já tenho a caixinha aqui emparelhado, mas aí você pode clicar aqui em adicionar um dispositivo, um novo dispositivo no caso. Então depois que você chegar nessa tela, como eu te mostrei aqui, você vai até aproximar também aqui para você poder ver melhor, em adicionar um novo dispositivo, caso você ainda não tenha aparelhado, aí você vai fazer o seguinte, depois de ativar o Bluetooth, aí você liga a sua caixinha, certo? Você vai acionar aqui, ó. Bluetooth Meld. Certo? Depois que você clicou aqui, você vai buscar o dispositivo, no caso meu aqui já aparece, né? Já tá aqui, ó, que é essa. Aí você vai clicar. Clicar em conectar. Depois de emitir esse som, aí então você já percebe que já tá conectado. Agora eu vou abrir, então, uma aba aqui para poder reproduzir uma música. Perfeito. Então agora eu já abri aqui uma aba no YouTube e vou colocar uma música para reproduzir aqui. Você clica na produção, pode aumentar aqui o volume da sua caixinha. Certo? Se tiver muito baixo, que é o caso agora, você aumenta aqui no computador. Tá. 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 Então o procedimento é muito simples, pessoal. Você pode utilizar aí nas opções de configurações do seu notebook. Perfeito. Apareada aqui com a sua caixinha de som. No meu caso é essa caixinha aqui. E aí você pode utilizar a reprodução aqui de som emitindo do seu notebook via Bluetooth para a caixinha. Essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado aí. Foi como o segundo vídeo. reforçando, fazendo melhor esse vídeo, então até a próxima forte abraço